Opa! Fala aí galera! Beleza! Estamos aqui novamente Vamos ver o que a gente faz brincando com esse bitela aqui, né mano? Suave! Duas lives seguidas aí Jogar um pouquinho Só ver pra galera aí que tá aparecendo aí Vou aqui já fazer uma missão aqui, ó Aí já tá marcado Vou colar lá e... Que mano é meia volta, mano? Vamos por aqui mesmo Partiu Tô com o meu carro aqui escrito kamikaze Em 400 metros, curva à direita Curva à direita, né? Ai, bati Bora, vambora, tá chovendo Curva à direita Puxa, ah tá, é aqui o bagulho Em 200 metros, curva à esquerda Curva à esquerda Achei que... Nossa, velho Vamos ver qual é essa fita aqui Deixa eu ver se eu já fiz esse evento Continuar campeonato... Não, volta! Tá certo Continuar campeonato Eu acho que é a última corrida do campeonato Vamos meter o pé, mano Nossa, que diferença de jogo Top, né mano? Chame seus amigos pra curtir essa live Que top Não esqueça de deixar Ô, valeu Johnny Guilherme Narca Tudo sobre Call of Duty Chega aí Só que não Salve, que bom Tava cansado de ver um camper É isso aí Leandro Salve, mei salve Gesta Gesta Futebol Carlos Henrique Victor Calitos Gamer Vamos aqui, mano Vamos Sentar a madeira pra cima aqui Faz tempo que eu não... Ai, caraca Ficou sal no nariz, velho Vambora Galera, me fala se o áudio tá bom Vou começar a trazer várias lives De vários jogos diferentes Vou começar Mano Vou modificar muitos jogos Eu vou trazer Vou ver se eu trago Umas lives aí De outros games E vamos focar, mano Vamos focar em Live, Game, Play Vamos embora PC agora tá bom, mano Fui de bola Galera, a hora que acabar a corrida Eu dou uma lida nos comentários Rapidão Deixa eu ver se dá pra dar start Dá pra dar start É... Gu Santos Salve, Gamer Salve, Gu Dry Games What? Carlos, hoje Meu sobrinho riu muito Você na bazuca E nas risadas É assim, mano Nós é meio louco Vai camperar ou correr, mano Eu acho que eu vou camperar aqui, hein, Ander E aí, Ander Logo, logo Quando eu zerar esse jogo aqui Eu te empresto, hein, mano Ok Vou terminar essa belisca, velho Eu sei que tem jogo pra caraca, mas Salvei o 1 Salvei o 2 E agora eu vou salvar o 3 Bora Vou sentar a madeira A posição que eu tô, velho Que eu nem sei, mano Ah, tô em quarto ali Vou cortar por dentro Bora Gente, que joguinho bacana esse, né, velho Na moral Ah, é pra onde eu vou Tô certo Esse campeonato é só de... Audi, mano Pelo que eu tô entendendo aí Só Audi Salve aí, Matheus Calma aqui, mano Camperando até em jogo de carro É no Mario World ou campero, velho Opa Boa, molecote Eu já tô... Eu tô um pouco avançado no game já Só que assim Tem muita coisa pra fazer Coisa demais, velho Duas voltas ali Nossa, eu nem vi que eu dei outra volta Ai, ai Breca, breca, cachorro Sei que eu Tinha acelerado muito Bora, molecada O carro não tem... Tá sem nada Sem peça nenhuma Sei lá Tá no cru o carro Salve aí Tio Bogadão Tem um esquema aqui Que dá pra você ganhar XP rapidão, mano Peraí Deixa eu trazer o fone mais pra cá Tô meio torto aqui, velho Bora que bora Salve aí, favela Pipoca doce Pipoca doce Olha o nome do cara, velho Bem bolado, velho E aí, galera Como tá o áudio aí, mim? Não é o kamikaze Ele não tá camperando É eu sim, malandro Deixa eu arrumar o fone aqui Vai fazer um barulhinho aí Mas só pra... Putz Salve, caro Putz, Gil Que isso? Kamikaze Divulgar Divulgar Olha a Lara Lavini Salve Bora terminar o sniper Pode crer, mano Pode crer É verdade, hein, André Agora dá pra nós zerar, hein Meu PC tava zo... Ai Ai Ah, velho Ainda bem que tem isso aqui, ó Pra apertar Start Perdi toda a cacetração, mano Vambora Uma vez eu joguei aquele game Grid O primeiro Grid que saiu do 360 Tinha flashback Esses bagulho de voltar Só que só tinha, acho que... Dependendo do level, mano Tinha poucos Era treta também Não joguei um treta Eu salvei, mano Toda vez que eu jogo Forza Eu lembro disso, velho Esse bagulho Nossa Acho que é o final, hein Boa Já era? Cara pra um Cara pro vento, pai, ó Oh, delícia Isso aí, galera Acho que eu ganhei alguma coisa aqui, hein Zé da Hungria O áudio tá beleza Valeu, Leandro Salve, Cami Salve, Fernando Rapidão aqui Show de bola E o vencedor, é? Alguém aí está surpreso? Sou eu o vencedor Delicinha do Pantonics, mano Personalizado Eu sou o cara que tá vendo personalizado Ah, eu tô ligado Tinha muita gente lá, velho Manda um salve aí, Pipoca Doce Salve, mano Agora tu tá correndo pelado no asfalto É Acabou esse evento? Deixa eu ver Ah, tá Só tem uma exibição agora Mas eu não já Peraí, velho Esse aqui é outro Esse é outro É outro E só tem exibição Não, eu quero meu carro, velho Cadê meu carro? Exibição Circuito bilada Comprar não Vou comprar carro não, tá maluco? Gastar dinheiro, velho Vamos lá Vamos procurar o Tumberangue Night Pra fazer aqui Completei Cadê? Cadê? O que eu acabei de fazer? Mano Buguei Tá, eu vou trocar o carro, né, velho O que é isso aqui? XP Dependendo do modo Às vezes eu não posso trocar o carro Tá, esse aqui Eu vou lá Não Ah, mano Tem que fazer, tem que fazer Então vamos nesse mesmo Só que a gente tem que fazer Esse eu acho que eu tenho o carro Vamos ver Esse eu tenho Eu posso ir com a Nossa Ferrari 9 Nossa, essa Ferrari é boa, velho Eu vou com ela, então Morou Vou ter que sair, Kamikaze Falou Falou, Evandro Valeu Vamos jogar juntos Kami Vamos jogar um aí Como assim jogar um, mano? Ghosts Extinção hoje Extinção é da hora, hein? Extinção é bom, mano Só não vou jogar extinção Porque Agora, né? Só não vou jogar extinção agora Porque senão eu vou ter que editar Toda a live de novo Senão Live gostosinha Valeu, Carlos Gamer Zé da Hungria Não Nunca escutei, não, mano Hungria Nunca escutei, não Isso é o quê? Tô por fora, mano Vambora Olha que Ferrari massa, velho Vambora Partiu Opa Arrancada dela é boa, hein? Nossa, velho Nossa Nossa, pai, bola Se é uma Ferrari Ou é um Um jato Passei todo mundo, mano Se soubesse que eu tinha esse carro antes Nossa, mano Que da hora Gostei, hein? Ai Caraca, mané Logo, logo Eu vou ver se eu Se eu aprendo a colocar Uma música na live aí De fundo Enquanto eu jogo alguns jogos De Diferentes, né? Nesse estilo Eita bexiga, velho Olha que paisagem da hora Tipo Sei lá, mano Meio de tardezinha, assim Não é mesmo a tela, velho Sem pressão Vambora Fumo neles Nossa Corre muito essa bichinha aqui Malandro Olha E aí, moleque Aqui é piloto Schumacher Da hora dessa Ferrari Que ela breca Ela breca em cima Assim, tem um breque bom Ó Ó De cara pro vento Quantas voltas? Duas Segunda volta Tô indo pra última agora Nossa Que delícia, velho Olha Ih Tá Velocidade Opa Eu acho que eu piloto bem, malandro Sei não, hein Quem acha que eu piloto bem aí? Dá um upgrade Ai, bate não, cachorro Bate não Isso Reduzi muito Cara, gostei desse carro, mano Na moral Tá melhor do que o carro que eu tava Modo free play lá Tava jogando Acabou já, mano Dá uma hora demais Vou puxar no cavalinho de pau, hein Ô Delícia, ó Puxa Maias Shine E aí, lá firma, mano Beleza Olha lá firmão aí, mano Xbox One S? Não Xbox One normal Hungria nunca foi happy Acorda Eu nem sei o que que é isso, mano Na moral O que que é Hungria aí? Coloca por dentro aí Que eu tô por fora Só nos drift Kamikaze Pretende fazer live de BF4 Não pretendo, velho Nossa, eu ganhei 75 Tô por fora de Como que é, mano? Olá, Carlos É isso Chega de fãs Terminamos Brincadeira Continue assim Nós continuaremos expandindo Tem que expandir agora O festival Level Vai pro level Vai pro level 4, né, mano Vamos lá expandir o bitelo Não tem viagem Não tem viagem rápida, mano Vou ter que ir lá Na raça Mas eu gostei do carro Então vamos lá Vamos lá Miserável Bate na sua mãe, ô safado Quer estragar minha Ferrari De 100 milhões Cachorro belga Curva direita Curva direita, né Como se diz curva direita Em japonês, afirma Tem a moral Cara Eu vi um vídeo do La Firma Do trampo dele lá no Japão Mano, que barato, velho Nossa, cara Queria tanto um dia poder visitar, mano Curva direita Curva direita Sabe, querer visitar um país diferente Deixa eu expandir Vamos lá Carlos, faz live nos finais de semana Nos finais de semana fica muito corrido, ô Elias Da de semana é osso, mano O tempo que eu tenho livre é segunda Hoje, como eu não tenho muito BO pra resolver Hoje eu tô aproveitando, mano Salve aí, Natan Viní O cara falando isso com a foto do Minecraft Não tô entendendo qual é a briga É briga? O que que eu tenho que fazer? O que que é isso? Eu ganhei? Não Não, eu não preciso comprar, né Ah, tá É, mano, é comprar carro Tá tirando, velho Preciso comprar carro? Não, né Então Vamos sair daqui, mano Só expandir o bagulho Então saia por aí E veja o que este lugar tem para oferecer Nossa, o tanto de tela, velho Nossa, esse jogo é muito grande, Jesus É só live mesmo Pra zerar esse jogo aqui Não é possível, cara Cadê? Onde eu tô? Eu tô aqui Eu ganhei um troféuzinho aqui Exibição e campeão Eu fiz só exibição? Circuito Rally, mano Vamos aqui pra ver qual é que é, mano Aí, vamos lá Eita delícia Olha Vamos ver se eu já terminei esse aqui Eu acho que não, hein Cachorro latindo de madrugada Não é possível, cara Vamos ver o que tem aqui Exibição eu já fiz Campeonato não Então vamos no campeonato O que que é isso? Ah, mano As cachorras Vamos lá, vamos lá Rallyzão, monstro É sempre bom Bem-vindo ao campeonato de carros extremos Fora de estrada A coisa pode ficar um pouco acidentada Hum, esse é muito Esse é muito lerdo E é esse aqui Esse aqui tá bom Vambora Kamikaze GPS, salve De novo, Zé da Hungria, mano Você pediu salve, mano Meu senhor Zerar Mano, zerar esse jogo aqui É sinistro, hein Ô, Matheus Acho que vai demorar um pouco Salve pro Tormen É Tormen Salve aí Passa as marchas aí, Kamikaze Mano Jogando assim já é mó treta Você quer nem prestar atenção em Em marcha, velho King of Slaughter Salve Anderson Faz um vídeo de COD-AW É treta COD-AW Nossa Faz quanto tempo que eu não jogo COD-AW Eu não gostei muito não, ô Anderson Tá gostosinha essa live Valeu, Dryan Games Vambora, mano Vambora pra corrida, velho Tô aqui brisando aqui Tô aqui brisando aqui Nossa, aqui Cada carro feio, velho Tem outra câmera? Jesus 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 Ah, vou deixar essa câmera Nossa, mano Vou ter que jogar isso aqui mesmo Eita Eita belisca Uh, cachorro Ralizão Monstro mesmo Ai Nossa Pra brecar é ruim demais O carro é pesadão, velho Bora Empurrar não Miserável Filha da mãe empurrando eu aqui, mano Sei não, mas essa vai ser um pouco difícil, hein, mano Vambora Que curva é essa, velho Olha o outro perdido ali Ah, ele fez certo Ele abriu, mano Ele fechou pra abrir, ó Olha quantas voltas Nossa, tudo isso de volta Nossa, velho Quatro voltas, mano Vambora, vai Ai Pra onde eu vou? Eita belisca Às vezes eu fico perdido, mano Principalmente nessas Cidades, assim, ó Ó Se não é o mapinha ali embaixo Eu me perco todo Ai, caça Pensei que eu ia Pensei que eu ia zoar o carro Não gosto muito de Esses carros aqui, não Na moral Só mais camperar de bazuca Uh, esqueci de novo desse detalhe Eita Bulufas Quase que eu vou Comer da água Segunda volta Beleza Vamos pra terceira, malandro Caracolado aqui, mano Nossa, parece o carro do Do ralo É o carro do Quem joga ralo aí Sabe, mano Que esse Raylo, né Sei lá o nome Esse carro que o cara tá julgando aí É do Raylo, mano Ai Rapaz, sou eu Miserável Volta aqui, cachorro Vitor, BR Volta aqui, rapaz Puta Mas foi por pouco ali Ai Vou voltar Você acha que eu sou besta, mano Ah, eu não sei Porque eu não peguei O carro do ralo, mano Eu não sei, velho Breca, breca Isso, breca, breca Não dá, velho Pra fazer essa curva Tô Fui a falar um palavrão Tô ferrado agora Apareceu no seu vídeo O que falou desgraça Salve, meu amigo Apareceu no seu vídeo Salve aí, mano Agora vai Não, não era Não é pra voltar daqui, caçar Olha mais uma Aí Olha o carro do Raylo ali, mano Eu vou ter que bolar uma estratégia boa Pra passar ele aqui, hein Hum Eu tenho que brincar daqui de baixo Isso, aí, boa Bora Terceira volta Ainda dá pra ganhar ainda Pô, mas esse carro meu Corre mais, velho Isso não é justo, não Eu vou jogar por dentro Sai pra lá, ó Fim Isso Miserável me empurrando Sai, feliz Caraca, malandro Ainda bem que tem outra volta, mano Nossa, ele corre muito, cara Não vou perder não, mano Tá acirrado aqui a disputa Vou passar por cima dele Uh Agora o breco Isso Sai pra lá Sai pra lá, miserável Isso Empurra não, empurra não Olha que infeliz Ele não desgruda do meu carro Agora é a hora, hein Boa Boa É agora ou nunca, velho Nunca Ah, não é possível Corre, corre Camikaze Corre, Camikaze Toma, miserável Isso Boa, boa Nossa, velho Tá acirrado isso aqui Vambora, vambora Deixa eu passar no breca Isso Joga por dentro Boa, moleque Eu mesmo falo comigo mesmo Eu sou doente, hein Nem ligo Bora Ih, cachorro Vai acabar, vai acabar Ganhamos Nossa, acirrado, mano War Warhog No Forza Ficou meio estranho Se for o Masterchef dirigindo E aí, Camikaze Tenta jogar De M8 a 1 No Nossa Aqui no Forza Não tem arma, velho Ganhei Vamos pra próxima corrida Esse jogo é top mesmo, hein Victor Tipo Dirt, né Nem me fala do Dirt, mano Muito treta Vou ter que ir de novo, né, mano Apesar que eu posso jogar em outra E depois eu volto lá, né Não é isso Que já Isso aqui gravou, tá Então eu vou jogar nessa aqui, ó O que que é? Isso aqui é uma rota desconhecida Quando for seguro Dê meia volta e retorne Vamos lá Em 400 metros Curva à esquerda Vamos ver o que aquele ponto de interrogação tem Para nos dizer Ai Curva à esquerda Valendo os comentários aqui Mantenha a sua esquerda Ah, é uma Vamos ver se eu É um Sprint, né Corrida de sprint Exibição Exibição Ah, mano Com esse carro, velho Agora eu vou jogar com Com esse aqui, então Beleza, gente? Nem é o do O do outro lá Mas eu vou com eles Vamos ver Falou, Edu Valeu, mano Até te mandar um superchat Mas não tenho dinheiro Ô, valeu, mano Superchat É bacana, hein Teve um que Que mandou pra mim Hoje na live do BO2 lá Muito top Bora Vamos ver se esse aqui é melhor Que aquele lá, né Pelo menos na O começo aí Da aceleração Não foi muito boa, não Nossa, de noite, velho Eu já sou ruim de dia Imagina de noite Vambora Atrapassei tudo Ah, tá Esse aqui não é de volta É uma volta só, mano Ó, esse aí Corre mais, Aldo Atrapassei ele Nas curvas, assim Fechando ele Nossa, mano Que curva Ó, tem que fechar os caras, mano Vai ser o osso, velho Mandei bem Mandei bem Só não podia ter batido, né Mas tá valendo Segura O breque dele é bom Tá Boa, mano Tomei uma certa distância, hein Cadê? 42 Nossa, mano Chegou nem por 50% Às vezes dá uma aflição Tem jogo que dá aflição, mano Bora, rapaz Beleza Foi uma maior distância boa Vambora Parte Gostosinho Dá até pra ler um comentário Eu acho Ui Uê Tá sol, mano Tava escuro de noite Agora Que conversa é essa, rapaz Carro, malandro Ó Minha ideia O carro todo coluído Agora eu vim perceber, mano Pensei que eu ia ter mais dor de cabeça Nessa corrida aqui Mas aparentemente não, hein Cara pro vento, mano Vamos chegar assim, ó Tipo Neymar Tipo Neymar Quando salvo pra meu primo O nome dele é Esse primo aí é meio esquisito, né Beleza Ganhamos aí, mano Ganhamos mais uma Tem que ganhar E eu ganho e ganho Opa Nesse sorteio você poderia ganhar Cinco cruzeiros Que bosta Tênis ou Suzicado Cinco cruzados, mano Vamos pra próxima aqui Essa aqui eu passei Quando paz Aí abre o campeonato É isso que eu entendi Rota desconhecida Proeza Rota Eu tô ali O que que é isso aqui? Proeza Não, proeza eu não quero Proeza eu vou fazer outra hora Pegar essas aqui assim, ó Proeza, não Pelo que eu tô entendendo Pelo que eu tô entendendo Esses que não são pontos de interrogação Não é São proezas, né Esse é rota Então eu vou nesse mesmo Vambora Acabei de ouvir um boato Sobre outro celeiro empoeirado Com mais um clássico Abandonado dentro dele Só eu que fico todo emocionado Cada vez que escuto falar De mais um desses O cara falou de celeiro Mano, celeiro é quando tem Um carro abandonado E aí O que vocês acham? Eu vou Eu vou atrás do carro abandonado Tem uma placa de XP aqui Vocês que me falam aí Tem uma galera assistindo aí O que vocês acham? Eu vou procurar um carro abandonado Ou não? Falou aí, ô Gryan Bom, galera não respondeu Então eu vou pra essa aqui mesmo Você chegou ao destino Vai atrás do carro? Então Demorou Ó Puta Onde o carro tá, malandro? Como é que eu vou chegar lá, velho? Eu já sei Eu venho pra cá, né? Ó Viagem rápida 27 Nós vamos pra viagem rápida Ó, malandro Mandei bem agora, né? Beleza Vamos lá, então Milagre, Ruxando Ruxando aqui é osso e beto Cadê? Vamos lá Peraí, mano Deixa eu trocar o carro Vou trocar o carro Não vou sair passeando com esse carro aí, não, mano Não dá pra camperar aqui, não, gente Quero pegar meu carro aqui, mano O carro que eu tava jogando Cadê meus carros? Esse carro eu não gostei, não Cadê o meu que eu tava correndo? Que é massa É esse aqui Eu achei legal Mas eu tava correndo com Esse aqui, ó O que é isso aqui? Eu ganho ele, será? Vamos ver Esse carro é de um DLC que você não comprou Ah, agora eu vou comprar DLC mesmo Abraça Vambora Elias Castro Fala aí, mano Que pega Tiago Silva Salve, mano Vambora Esse aqui sim Peraí, deixa eu ir pro bagulho, né? Mano, como é que eu vou achar esse carro, hein? Vai ser treta, hein? Vamos lá Vamos lá Que é carro aí, fi O bagulho é pra lá, né? Eu vou assim, ó Pelo meio do mato mesmo Recalculando a rota Ó, que delícia É vida Eu vou meter a cara num poste já, já, mano Cheguei Direita Bom, aqui é meio aberto Vai ser meio fácil achar esse carro abandonado aqui Eu acho, hein? Bom, cheguei aqui Você chegou ao destino Agora eu vou ter que girar tudo isso aqui, velho Pra procurar esse carro, mano Caraca, mano Ui Nossa Vamos pra esse lado Depois a gente vai No meio da água Não é possível, mano Que o bagulho esteja no meio da água Não é possível Sou meio louco Vou passar no meio da água Vamos ver Olha que da hora, velho Sabia disso, não Salve aí, Warlison Chá Vamos aqui no meio da água, mano Vamos ver se a gente acha o carro abandonado aí E aqui, louco Eu vou no meio da água mesmo Tá pra lá, com certeza Pra lá eu não fui Manda salve Seu seu fã Wesley Crash Salve aí, mano É nóis Tamo aqui procurando um carro abandonado Ui Ui Caraca Será que eu tô cabaçando, velho? Cadê esse carro? Dá uma parada aqui Tá analisado Eu pensei que ia ser mais fácil, velho Tem nenhuma casinha aí, não? Não tem, velho Vamos pra cá, ó Vamos dar a volta lá por trás Como é que tem um celeiro no lugar aberto? Isso eu não consigo ver, mano E aí, galera Será que é aqui? Não, aqui já sai Aqui já sai do ponto Celeiro, celeiro Isso aqui tem que ter uma paciência, velho Pra lá, ó Ponto de habilidade recebido Depois eu uso Vamos pelas pontas Vamos comendo pelas beiradas Ai, ai, ai Não vou passar na água, não É possível, velho Que eu não vou achar esse carro Ah, ele deve tá aqui, ó Quer ver que ele deve tá aqui? Quer ver, malandro? Tô falando Com certeza ele deve tá escondido aqui, ó Opa Nada, nada Olha lá, ó O bagulho ali, ó Ó, tô falando Ai, o bagulho aí Uh, achei, malandro Tá tirando Ah, molecada Achei Então, o Hei O Hei Bon Six eu não manjo, mano Credo Nossa, um Jeep miliano Toyota Jeep O velho Land Cruiser O velho Land Cruiser Legal É impossível acabar com um deles Eles continuam criando modelos novos Mas nem precisava se dar o trabalho Todos os Land Cruisers dos anos 70 ainda funcionam muito bem Vai arrumar o carro pra mim? Já era, vacilão Dá hora procurar carro, hein, mano Nossa, já tá de noite? Ô, louco Ainda vou levar o Land para a oficina pra fazer uma inspeção Te digo quando você pode pegá-lo Demorou, parceiro Vamos lá disputar outra corrida Enquanto ele arruma meu carro Porém Como é que eu dou o zoom pra saber se tem outro carro abandonado? Porque, ó, tem outro aqui, ó E aí, procuro, velho? Procurar, né? Custa nada, né, velho? Vamos no rolê mesmo Vambora Deixa eu ver Esse caminho vai ser Nossa, esse caminho vai ser meio doloroso, hein, velho Aqui é um festival? É, outro festival Acho que é o melhor Não tem o mais próximo Esse aqui, ó Posso ir pra cá Depois Vou ir pra cá Depois fica mais fácil Cheguei Salve, ó Avó É Tio Avô Sei lá, mano Salve, João Vitor Silva Ademar Oliveira Jr Isaac Rose Ademar Oliveira Jr Salve Vambora, vamo lá Aí tá certo Já tá no esquema Vambora Em 200 metros Curva à esquerda Firmeza, mina Curva à esquerda Nossa, velho Vai ser difícil achar o carro, hein, mano Será que eu procuro, velho? Eu ia cortar caminho, mano Eu vou cortar caminho Sou louco Pelo meio do mato mesmo Tem que procurar o carro mesmo no meio do mato, né? Vai dar na mesma Chegando Em 200 metros Curva fechada À esquerda Hum, malandro Quando for seguro Dê meia volta e retorne Opa, cheguei na estrada Ninguém viu nada Quem viu, eu tava dirigindo Hehehe Vum, malandro Bati Ó, tá tirando, velho Ih, que da hora Essa estradinha, mano Olha Vai sentar a madeira mesmo Ai, ai, ai Você chegou ao destino Ah, mano Pra achar isso aqui Agora vai ser treta, velho Mano Malandro Vamos fazer aquele esquema lá, né? Vamos rodar primeiro o círculo todinho Opa Será que é ali, malandro? Não é não Tá muito estranho Essa casa aí Muito esquisito Tá muito cheio de casinha colorida, mano Ali, ó Aquilo ali é um celeiro Só que não Mano Essa aqui vai ser difícil, velho Olha o tanto de casa Como é que eu vou achar um celeiro No meio de tanta casa Bom, eu vou procurar só um pouquinho Se eu não achar, eu vou pôr uma corrida Senão eu vou ficar muito Perdendo muito tempo aqui, mano Tem uma placa ali, ó Viagem rápida Só vê aí, destruidor Beleza, mano? Vamos aqui procurar no carro, malandro Só vou dar um Procuradinha de leve Se eu não encontrar, eu Paro, mano Aquele é um celeiro? Aí sai fora do Sai fora do bagulho aqui Do círculo roxo Mano Esse eu tô lascado pra achar Vou procurar pelo meio Opa Olha ali, ó Olha o bichão ali, não é? É um celeiro ali, não é? Olha aquela Não acredito que eu achei Malandro Tá na estratégia Salve, Dourisvaldo Silva, mano Caiã de Campos Cami, BO3 Tá gostosinho Tá sim, mano BO3 Não sei se o Modo Zombies Ainda tá com Líquido Divino duplo Nossa, Ferrari Isso? Que carro é esse? Não consigo nem mesmo Ver o que está embaixo Este é Não, não pode ser Parece que é um Gabriel Gamer Quando em casa a live vai até 6 horas da manhã Não The Horseman Ótima Lamborghini Aventor Porra Show de bola mesmo Essa Lamborghini aqui, mano Da hora que ela corre É um Maserati, velho Se eu estiver certo, colega Vai ser fantástico Me dê uma chance de consertá-lo Lá na oficina, certo? Fukushima Oi, oi Fukushima É um Lamborghini Isso aqui que eu estou, mano Aquele lá era o Maserati Aquele que eu achei Eu vou expandir aqui o festival, né? Eu posso expandir Na onde? Como é que eu expando o festival? Ah, não Esse aí Esse amarelo é quando tem Algum carro do Um carro Um carro de amigo, né? De um rival, se eu não me engano Tem uma placa? Não Beleza Vamos ver se tem outro carro aqui Pra cá não tem Eu já achei bastante carro, velho Pra cá não tem Bom, então vamos continuar lá, né? Aqui, vamos Vamos pra cá Vamos continuar a nossa Nossa batalha aqui Ah, viagem rápida Oito cruzeiros Vambora The Horseman Cachorro, um dia Foi comprar esse carro E te manda foto Demorou Só ver aí Criticar o Ops Então, quando eu zerar o jogo Talvez eu compre essa DLC aí, mano Essa aí, ó Da neve Parece que o pessoal fala que é bacana Criticar o Ops Não faz isso comigo, mano Acabei de vir de uma live De BO2, cara Cansei, mano Essa aqui Eu tava indo pra essa Não tava? É, eu tava indo pra essa Aquela hora Vambora Peraí Essa eu joguei, pô Agora que tá aberta Não, mas exibição ainda Então não joguei ainda não Vambora Vou sentar a madeira aqui, mano Se eu bater A culpa é de vocês Nossa Tá a velocidade, mano Mostra, mano Cara, se pegar uma reta com um carro Desse aqui, mano Cheguei, malandro Você chegou ao destino Valeu, mina Valeu, mina Exibição Vamos lá Nossa, só caramba Só que a minha é mais potente Ai Doeu, viu? Chega pra lá, mano Chega pra lá, mano Que eu tô passando Ai Arrancada da minha Arrancada da minha é muito mais rápida Quem jogou, né? Quem jogou o Need for Speed, mano? O Need for Speed 1 e o Need for Speed 2 Quem jogou aí? Quem aí de vocês já jogou esses dois games? Estão dizendo que o Need for Speed 2 não vai ser bom, velho Nossa, eu gostava muito de jogar o Need for Speed, mano Tanto o 1 quanto o 2 O 3 O Moss Wasted O Carbon Que já foi o 4 Aí depois veio o Pro Street, né? O 5 Aí depois veio o Underground Undercover, né? Mano, eu joguei todos, cara Pra vocês terem uma ideia Eu jogo o jogo de carro desde o Mario Kart, velho Sorriso Ei, ei Fala aí sorriso, mano Jogou? É Esse jogo é muito bom Os caras devem... Talvez vai sair o Remaster, mano Não sei se é verdade, né? Vamos lançar o Remasterizado pro Xbox One Quem sabe, né? Não sei se é verdade Mas teve uns boatos aí Bati Vambora Chegando Deixa os cabos lá pra trás mesmo, hein? Delícia, mano Olha a velô do bagulho Nossa, velho Celo, parece um jato O Undercover é muito bom, velho Verdade Jogou demais Valeu, Paulo Olek Eu joguei esse Rainbow Six aí Eu não gostei não, ô Luiz Vírus O que é isso? Ah, tá Será que eu vou ganhar essa Lamborghini aí, mano? Eu nunca ganho um bagulho considerável Aqui, eu tô falando Sete reais, mano Não dá nem pra comprar um Um bolo Pois é O Carbon 2 seria massa, né, mano? Já tem um bagulho aqui na minha frente Já O que que é isso aqui? É uma plaque É um carro abandonado? É Uma lista de metas, mano Ah, não vou fazer lista de metas, não Cadê? Ah, tá Zerei aquele lá Tem um campeonato desse, né? Esse aqui é o quê? Proeza não Esse aqui Eu fiz a exibição Falto campeonato Fiz a exibição É ruim isso? Bom, então vamos pro campeonato aqui, né, mano? Tô perto? Não, tô longe Vamos pro mais perto aqui Vamos pro mais perto Esse é o que? É o Rally Esse tem exibição Mas é circuito Vamos lá ver qual é que é Tá pertinho mesmo Quando for seguro Dê meia volta e retorne Firmeza, mina Em 100 metros Mantenha-se à esquerda Vambora Curva à direita Vai zerar o Forza Mano, tô querendo zerar Mas assim Tem muito tempo Jogando isso aqui, viu, mano? Você chegou ao destino Deixa eu ver o que é isso aqui Opa, é com o mesmo carro? Com o mesmo carro Nossa, tem bastante Coisa aqui Eu vou com esse mesmo Partiu Ah, mano Eu tenho bastante jogos, viu, KitKal? Faz tempo, né, mano? Que eu tenho um Xbox One Desde que lançou o Xbox One Então Faz uma cotinha Que eu tenho esse Nossa, olha os carros Da hora ali, ó, mano Ah, o meu também é bonito Vai Ah, tá tirando Não vai me colocar pra baixo, não Salve, cachorro Salve, Danilo Seja bem-vindo aí, mano Olha como esse carro é bom Olha como a arrancada dele é bom Olha Olha a arrancada desse carro, gente Muito, muito monstro, velho Olha o amarelinho na frente Não vai ter pra você não, filho Já era É que ele é bonitão, hein Ai Bati Hum, me lasquei Nossa, velho Ah, eu não vou voltar, não Vambora Carro batido, né Mano Mano, a arrancada dessa Lamborghini não tem pra ninguém Você é louco Muito fera, cara Já? Tem mais volta aí De novo esse lixo aí, mano De volta em volta o cara deixa lixo ali Deixa eu ver se na próxima volta Eu vou prestar atenção Se a mesma lata de lixo vai tá, mano Tá tirando Presta atenção em tudo também, né, velho Como é que pode? Ó, reduzido aqui Foi aqui que eu bati Nossa, tem que reduzir muito pra fazer essa curva Mano Mano Eu lembro que Need for Speed Não tinha essas Tanto de curva assim não, mano Lá o racha era tenso, velho Tinha nitro, né, velho Nossa, muito massa Porque os caras não põem nitro aqui, mano Eu sei por que não colocam nitro Tem uma goma aí, velho Milhão, velho Olha lá o... Olha lá o... O lixo tá no mesmo lugar Essa miséria que eu pera tendo força Ai, segura, segura o carro Segura o carro, velho Olha que treta, velho Ah, tá de sacanagem Não, na última volta Eu vou deixar o cara passar O cara é lixeiro O carro tá batendo demais, mano Tá osso Foi aqui que eu perdi o controle, ó Beleza, vambora Não vou perder, não Segura, ó Ah, não vai bater no lixo de novo Vou bater Segura Boa Não vai ultrapassar, não, filhão Escutando o rouco do seu motor Tá na bota mesmo Vambora Tá na bota, velho Caraca Segura, segura Ai, velho Miserável Eu vou te passar, miserável Tá muito ruim de fazer as curvas, mano E aí Eu volto Eu vou Vamos ver se ele pega Ele pega ainda Passei por fora Passei por fora Não vai contar Caraca, tá treta, mano Gente, eu não vou bater nesse cara A arrancada do meu carro é maior, mano Não tem como ele ganhar, não Voltei Eu vou voltar Você acha que eu vou deixar o cara ganhar Ele é muito rápido, mano Boa noite aí, Hugo Hugo, mano Que Hugo Nossa, velho Se eu não dou essa Essa batidinha aqui, ó Vai ser na última volta, filhão Tirando Ha, 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 malandro Não, não faço live com o OBS, não RIC Placa de captura, mano Compro Não compro de loja, não, mano Compro do Xbox Live mesmo Quando tá em promoção Eu e meu primo aí A gente divide o conta Venha fazer uma visita Estou com aquele Land Cruiser Restaurado pra você Oh, o cara Restaurou o Land Cruiser pra mim, mano Bom Conseguimos terminar mais uma? Isso Qual que a gente tava? Foi essa aqui Isso aqui é o quê? Não lista de metas, não Agora tem um campeonato Tô aqui, vou disputar O que que é isso? Isso aqui Tá Tem um bem aqui, ó Rota Vamos lá Em 200 metros Curva à esquerda Demorou Curva à esquerda Trocar de carro, né, mano Vamos ver Em 200 metros Mantenha-se à direita Essa aí foi difícil, hein Essa corrida aí, mano Nossa O cara Me lê Você também é tão susto O que que tem aqui pra nós? Circuito do Sol Opa, tem exibição Vambora Oh, delícia Vambora Michael Brisa E aí, mano Só não retroceder É lógico, filho Esse bagulho ali É tenso, mano Tem umas curvas ali Que Só retrocedendo Mesmo A chuva caindo Que massa, mano Dá pra dar até um print Não dá, velho Vambora Vamos Fazer essa corrida Que eu já Já tô bruxo, hein Parece que são os mesmos carros, mano Mas eu vou cortando pelo meio aqui, ó Ó Ó Que delícia, velho Não tá ninguém, não, filho Ó Sai da frente, filho Aqui é um jato Nossa, velho Nossa Isso foi muito massa, hein, mano Deveria ganhar um clipe Por causa disso Caraca Malandro Essa velô foi da hora Aí foi Tentando ler os comentários Enquanto piloto, mano Isso é louco, velho Vou apertar o start aqui Descansar a mão Com o bagulho Tá louco Você viu ali, mano Salve, Ricardo Salve, Rodrigo Boa noite Caraca Caraca Caraca, veludo Esse carro, velho Deixou os marmanjos pra trás, mano Muito massa, hein, mano Eu tô até sentindo o cheiro do pneu queimado aqui, velho De casa Última volta Tá rápido Porque o bichão corre muito Você é louco Olha 300 Se deixar ele chega a 400 Tranquilo Ganhou um bagulho aí, ó É, eu acho que é XP, mano Subindo de nível Alguém de vocês já salvou esse Forza aqui? Alguém que tá aí nos comentários já salvou, mano? Puta, cortei por... Olha, mano Imagina Você tá no final E se não tem esse Flash Black aqui? O cara faz isso Depois corta por fora do... Checkpoint Olha, na última curva Meu Deus Você é louco Vida real Pode crer Ele deve correr muito, mano Corre mais que o Bugatti O Bugatti é monstro, né, mano? Só que o Bugatti Ele é pesadão, cara Pra fazer as curvas com o Bugatti Você é louco É muito ruim, cara Tem que brecar 10 dias antes Na curva O que eu vou ganhar? Um Salen Saramalu Nossa, eu só ganho dinheiro Mano Quem tá vendo essa zica aí? Curtiu Eu não sei o que foi Mas eu vou curtir Eu nem vi, mano Nem vi o que era ali Salve aí, Luan Gamer E aí, Carlos E aí, Matheus Beleza, hein? Show de bola Essa bichona aí, hein, mano? O que é isso aqui? Ah, tá É o campeonato Que eu acabei de participar Então esses amarelos aqui É... Rota desconhecida Bora pra outra lá, mano Na hora que... Você vai fazendo Vai fazendo Vai fazendo, mano O que é ruim disso É que você joga Ainda tem que participar Dos campeonatos Nas mesmas pistas, mano Isso que... Complica Recalculando a rota Ih, filho Eu tô por dentro da rota Ai Bora, rapaz Um bate de frente No meu carro Em 400 metros Curva à esquerda Curva à esquerda Curva à esquerda Esquerda Tô olhando Uma estrela só Eu consegui ali Depois tem que tentar Passar aquilo ali, mano Ó, cheguei aqui, ó Você chegou ao destino Cheguei no evento Exibição Vambora, molecada Show de bola Kamikaze Joga em primeira pessoa Beleza Vou jogar uma aqui Em primeira pessoa Eu sei que eu vou tomar um Vou tomar um preju Porque eu não Tô acostumado Mas vamos tentar, né, mano Não custa nada Demora Demora, velho Que isso? Não Tá louco Quero começar o jogo, mano Bora Vamos dar aquela acelerada Monstra no começo do jogo Olha que delícia Alô, campeão Olha, mano Isso aqui tem reto, hein Nossa Eita, pai Nossa, velho Nossa Eu acorri muito, velho Tem que reduzir 50 dias antes Isso aqui, velho Muito boa essa Essa primeira acelera Deixou os caras tudo pra trás Aí, ó Opa E é sprint, mano Dá hora que é sprint Isso é bacana Opa Curva aí Vambora Mais uma retinha Marota Ui Passei direto Hum Rodou Rodou Deu o checkpoint? Deu, né? Então vamos Vambora Caramba Os caras Me alcançaram Depois daquela batida Ali, mano Olha essa curva Aqui, mano Curva fechada Nossa Vai sair o Forza 7, né, mano Fim do ano, né? Eu acho Forza 7 Vai ser bacana Depois do Forza 4 Eu não consegui salvar mais nenhum Porque ficou muito apelão, mano Muita corrida, velho Quebrei Olha o carro Parece Quebrei tudo o carro aqui já, mano Aí eu Parei no Forza 5, mano Não joguei mais Teve o 6 Eu nem joguei, mano É uma reta da hora aqui Nossa, quantos Tô ferrando com o carro todinho, malandro Nossa, velho Você é louco A milhão Show de bola Bater clouds É um jogo survival Eu já vi esse jogo aí O The Horseman Muita gente tá jogando Mas eu Cara Ultimamente Eu tomei sem paciência Mas Quem sabe, né? Show de bola, hein? Bom Fiz Fiz Bastante coisa, mano Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui No Social Rival Progresso Aqui Ahn Habilidades O que que tem de habilidade aqui? Tenho 15 pontos Posso usar aqui, mano Eu vou desviar logo isso aqui Tô nem aí, mano Vambora Só tenho mais 5 Custo 10 Custo 10 10 Tranquilo Eu vou comprando porque Que isso? Tá, lista de metas Hot wheels, ó Esse pacote de expansão deve ser legal, mano Deixa eu ver quanto tá Se é louco Por enquanto eu tô fora Quem sabe outra hora aí, né? Tá pra jogar online também, ó Centro de mensagens Vamos ver Prêmio de Dravetar Você ganhou 10 mil Show de bola É isso aí, galera Vou ficando por aqui, então Com essa live Valeu Valeu aí Quem curtiu Forza 10 É melhor Nem saiu Forza 10 As ideias, mano E... Gosto Gosto de zombies também, mano Do PO2 Cara, eu vou puxar um cochilo agora Que amanhã É outro dia Galerinha que participou aí Vou dormir aqui Amanhã de manhã Tem uns berengenades pra fazer, mano Carlos, você é casado? Sim, mano Sou casado Tenho um molequinho Um moleque de 10 anos Tá dormindo todo mundo Eu vou dormir também, beleza? Abraço aí Falou Até a próxima live Valeu aí Todo mundo que participou, mano Fui